Você quer ganhar alguma conta que tá nessa lista aqui, que tem algum desses itens, tem dog usada, tem itens e frutas aleatórias, mas você não tem dinheiro pra pagar? É só você comentar aqui embaixo literalmente qualquer coisa. Basta o seu comentário não ter nenhum like e você já vai tá concorrendo, então sempre fica de olho aí nas notificações. Tá cansado de scripts aleatórios de Blocks Fruits? Bom, eu tenho aqui pra vocês, top 3 scripts que vão farmar literalmente tudo pra vocês na nova atualização. Eu estou farmando aqui o novo Terror Shark e olha só com que a velocidade dele farma, mano. A maioria desses scripts aqui não vão ter que, né? Eu morri porque eu não configurei ele de uma forma melhor, mas se você configurar ele certinho você não vai morrer e você vai ter 100% de chance de conseguir farmar o novo evento aqui do Rogue Sia, né? Que de novo não tem nada. Pra baixar esses scripts, mano, literalmente quando você baixar um você vai conseguir todos os outros que não tem K, aqui o Reds Hub nem o meu Hub tem K. O Aurora Hub tem K, mano, mas a K dele é literalmente, é K-Lights. Então é só digitar ela e dar Enter que você vai conseguir esses scripts aqui sem K funcionando perfeitamente. Eu liguei aqui o Auto Rogue Sia do Reds Hub, como vocês podem ver ele vai tá farmando pra mim, é bem de boa também. E ligando aqui o Auto Farm Bone do meu script é só você vir no general dele, seleciona sua weapon aqui, eu ligo, fecha ataque. Pronto, mano, ele vai tá usando aí o Super Attack e farmando osso pra gente infinitamente. Que é um Esp também, mano. Tem Esp que dá as frutas, que ele coloca todas as frutas do jogo um Esp. Esp das Ilhas, que ele mostra aqui o nome de todas as ilhas, como vocês podem ver. De flores e de players, né? Isso daqui tem como você também farmar fruta e raid, que é só você tá vendo aqui em fruit barra raid. Ou vendo aqui na minha tab também de fruta. E você pode tá snipando alguma fruta, você pode tá comendo automaticamente. Ou você pode tá indo atrás de uma fruta aí, se ela tiver spawnada, né? Eu não vou tá colocando nenhuma. E se você quiser comprar fruta, liga aqui, ó, Random Fruit, ele vai comprar fruta Rumble. Oiá! Aí você liga aqui o Auto Story Fruit e pronto. Como vocês podem ver, ele já guarda a minha fruta automaticamente no inventário quando ele consegue ela, né? Agora, se você quiser farmar o Cake Prince, é bem de boa também. É só você tá ligando aqui o Auto Cake Prince e ele vai me teleportar aqui lá pra ilha da Big Mom. E vai tá farmando aqui os 500. Aí você liga aqui o Cake Prince e ele vai spawnar a dimensão. Aí você liga aqui o Auto Dog King, que aí ele vai tá farmando pra gente o Cake Prince e o Dog King, se eu não me engano, tá bom? Aí você vai conseguir aí a sua arma sinistra aí, belezinha? O meu script também conta com essas funções de Auto Farm e Cia Event, de visual, pra você tá botando aqui o Asp na Ilha da Kitsune. Nos baús e frutas, que qualquer fruta que tiver spawnada ele mostra. Tem como até fazer chover frutas, sim, é isso mesmo, mano. É só você tá ligando aqui, ó, o Rain Fruit. Ele vai dar uma travadinha aqui. Diablo! Olha só, mano, e ela ainda ele farmar o Pirata Elite, né, que ele teleporta pra gente e consegue farmar isso tudo. E o script conta com muito, muito, muito mais funções, mano. Então é só você tá executando o que te preferir que você vai tá conseguindo tudo aqui de forma automática, belezinha? É isso, então, fico com Deus. Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui. Tá cansado dos preços abusivos do Roblox? Bom, eu tenho aqui pra vocês a minha lojinha de Robux Game Pass totalmente automática. É só você tá entrando aqui no meu Discord. Temos aqui Robux baratíssimos no melhor preço. Também temos Game Pass de vários jogos. E se não tiver o jogo que você quiser, você pode abrir um ticket aqui que nós iremos atender. O jogo tem que ter gift, além de frutas permanentes aqui no King Legacy ou no Blox Fruits. Então é só você dar uma passadinha lá, mano, e as avaliações caso você esteja com dúvida se é real mesmo ou não.